O Estado declarou uma guerra contra nós, uma guerra suja, e nós queremos enfrentá-la. Nós não vamos nos esconder. Vamos lutar golpe por golpe. Senhoras e senhores, tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa é que quem está assaltando é a gente. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado.